Olá meus queridos alunos e seguidores, hoje trago-vos uma nova música, Flowers, da cantora Miley Cyrus, para a nossa flauta de bisel. Não se esqueçam, mão esquerda na parte superior da nossa flauta, mão direita na parte inferior do nosso flauta de bisel e só principalmente, até breve! Música 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 Se gostaram do vídeo do canal, deixe o vosso like. Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscreva o canal. Até breve!